Me deu vontade de me dar um abraço, aí eu dei um abraço nele, porque de novo eu tava enxergando ele como o Eduardo, né? Eu enxergava aquele morador de rua como o Eduardo, e aí ele me pediu um abraço e eu abracei. A gente sentou e falou assim, deixa eu cuidar de você, aí pegou meu pé, né? E começou a fazer carinho no meu pé, e eu senti uma coisa tão boa. Aí foi quando ele tocando assim na minha mão que eu fui ver no terço. Aí naquela hora eu não enxergava o Edu, aí eu enxergava a minha. Eu falei, não, não preciso mais disso aqui, porque não tem. Mas depois disso, que vocês foram pro carro, saíram do carro, de lá de carro? Foi depois disso. Confuso, às vezes eu enxergava ele como Deus, e às vezes eu enxergava ele como o Eduardo, sabe? Eu não tava entendendo muita coisa. E eu lembro que ele perguntou, eu tava com o coração aflito, sabe? Inquieto mesmo, não doendo, mas tava aflita. Daí eu não sabia se eu enxergava ele. Muitas vezes eu enxergava ele como Deus, outras vezes eu enxergava ele como o Eduardo, sabe? Me confundindo. Você bebeu alguma coisa? Não, não bebi nada. A gente confiava no outro. Isso não partiria dela. Não é da índole dela. Meu casamento continuou. É, amor. E continua ainda internada, porque ela teve um surto. E ela não tá conseguindo responder por si. Não tem noção. Da forma que virou. Nacional. Não são dois dias. São três anos juntos. Que eles estavam pelados. Num estado de choque. Não respondi com si. Eu tô com ela há três anos. Nunca aconteceu isso. No caso foi a primeira vez. Não, também não. Qualquer pessoa está sujeita, né? A ter um surto. Tinha três dias que ela tinha começado a frequentar a igreja. Não é por causa de um surto que eu vou desconhecer a pessoa que eu convivi.